Oi meus amores lindos do meu coração, olha o meu cabelo natural, gente, tá vendo ontem a noite, tá lindo, não tá? Não vou fazer nada, vai ficar assim. Hoje é aniversário do Rick, ele tá completando 32 anos, eu jurava que o Rick já tinha 32, ele também. Ele não sabe a idade, ele falava pra mim que tinha 32. Não, ele tá fazendo 32 agora, gente. Agora é sério, oficial. Vou colocar o presente dele e não... Será que ele vai gostar daquele? Grandão, acho que não, né? Não sei se é muito estilo do Rick não, acho que eu comprei mais pra mim jogar com ele. Não é nem porque ele gosta, mas o pequenininho eu tenho certeza absoluta que ele vai amar, que ele vai jogar com os amigos dele. Ainda bem que eu comprei dois, né? Ainda bem, porque é o seu. Hoje também eu vou fazer esse trogonofe com arrozinho e milho, uma comidinha especial. Ele tá indo pro médico e quando ele voltar, ele vai ter comidinha especial pra ele. Então o vídeo vai ser hoje assim, tá? E a sua grata de torta à noite. Vamos cantar parabéns, vou mostrar meu vlog. Eu vou por essa porta dos fundos, quer dizer, da entrada, porque a garagem é a porta dos fundos. Pra pegar o presente. Espero que o Rick não esteja vendo. Rick! Don't see, please! Ele amou que eu comprei aquele negócio protetor labial, que os nossos lábios racham muito, né? Então, ó, ele amou. O doce, o cheirinho. Ele amou o cheirinho do carro. Esse daqui é cheirinho de barbearia. Ah, é muito bom esse cheiro. Agora, o presente. Vou pegar aqui. Também coloquei no carro da minha sogra, cheirinho. Ela não tinha. Tem que ver. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ai, tem pedra. Tem pedra. Agora eu vou subir aqui em cima pra colocar presente dentro de um saco de presente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que ir pro médico. Ele tá fazendo exames na faculdade. Vamos jogar? Gente, eu vou fazer a comida agora, porque eu queria me arrumar, ficar bonitinha, mas é o seguinte, já são 2h05, porque foi no México. Falei pra ele que quando ele chegasse a comida estaria pronta. Então, se eu ficar me arrumando, eu vou gastar tempo. Tô distraindo a Gigi ali, coloquei um desenho pra ela assistir, pra eu poder fazer comida rápido, antes que ele chegue com fome. Então, eu vou fazer arrozinho e estrogonofe. Tem salada na geladeira. Eu comprei esse arroz. Gigi, que é uma sobremesinha, a gente almoçou. Esqueci de mostrar pra vocês, mas a gente comeu macarrão de ontem. Macarrão de ontem. É uma delícia. Acabou de acabar o macarrão. Gigi comeu bastante. Tá, mamãe, vai dar docinho. Calma aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas só foi um pedacinho. Falo rindo, mas é porque... Eu não gosto mais de ficar olhando sangue, né? Sangrou muito. Um corte tão pequeno. Bom, agora eu vou colocar aqui... Tchau, tchau. Bom, eu coloco um pouquinho de cominho. Só um pouquinho. E agora eu vou usar esse tempero de limão com algumas ervas. Então tem... Olha, tem limão, cebola, salsinha, cenoura. É bom usar em frango. É bom usar em frango. Só um pouquinho. Até exagerei um pouco, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de ápica, porque... Eu não gosto muito do frango branco, né? Eu não gosto muito do frango branco não, então... Gente, americano, lê jornal todos os dias. Então todos os dias vai ter jornal, revista em cima da mesa, olha. Tá bagunça. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui nessa mesa. Deixar vocês aqui. Vamos lá. Que susto. Frango. Ai, só tô com bastante água. Vou esperar só secar mais um pouquinho a água. Aí eu coloco a caixinha de creme de leite. Gente, as pessoas geralmente colocam cogumelo, né? No estrogonofe. No de carne, principalmente. Eu esqueci que tinha cogumelo. O Rick ama cogumelo. Já foi tarde demais, eu não verifiquei. Mas eu já coloquei o creme de leite. O arroz tá aqui, ó, prontinho. Eu fiz uma saladinha de tomate, porque eu achava que tinha na geladeira a salada, mas não tem. Então eu só fiz uma salada básica de tomate com cebola. O Rick ama cebola e tomate. E agora o estrogonofe tá aqui. A mesa tá pronta. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em relação ao cogumelo. Lembra que eu não gostava de cogumelo antes da minha gestação? Agora eu gosto. Tudo aquilo que eu não gostava, agora eu tô gostando. Eu enjoei no começo, vocês sabem, de carne, de arroz, de feijão, de coentro. Agora eu tô conseguindo comer tranquilo. Menos o meu tempero. O meu tempero eu ainda tô enjoada. Aquele tempero verde que eu faço. Não consigo fazer. Minha sogra faz comida, mas ela não me conta o que ela coloca. Então eu consigo comer. Mas o Rick fez esses dias macarrão e eu senti o gosto do tempero. Não queria mais. Eu fiquei a noite toda com o estômago embrulhando. Parece frescura, né? Mas não é frescura. Lá pro finalzinho da tarde eu mostro minha barriga pra vocês. A comida já tá pronta, graças a Deus. Agora eu vou ligar pro Rick pra ver se ele já tá vindo. Porque já são 2h54, gente. 2h54. E tá prontinho, ó. Mesinha, tudo limpinho. Aqui, ó. Agora é só esperar o maridão chegar, né? Pra comer a comida de aniversário dele. Um arrozinho básico. Um estrogonofe, que é bom, né? Não é ruim o estrogonofe. Quem não gosta de estrogonofe, gente? O estrogonofe é muito bom. Então, é isso. Que cor linda, né? Eu não coloquei molho de tomate ou extrato de tomate. Porque eu, sinceramente, prefiro com ketchup. Com ketchup é mais gostoso, não é? Eu amo. Tem gente que coloca maionese, mostarda. Eu não coloco. Pra mim, só é assim. Isso aqui não é estrogonofe. Porque eles falam que estrogonofe tem que... E o champion, né? Cogumelos. Aqui nos Estados Unidos, eles não fazem estrogonofe de frango. Só de carne. De carne. E não é muito bom. Não gosto muito. Sei lá. Não tem gosto muito bom, não, gente. O nosso, que a gente faz igual no Brasil. Ai, que delícia. Muito bom. Quando eu e a Gigi, a gente almoçou, macarrãozinho, gravatinha, era meio-dia. Meio-dia, alguma coisa. Agora já são 3h15. E ela tá morrendo de sono pra dormir, que ela não trouxe a soneca, porque acabou de chegar e a gente vai comer de novo. Um arrozinho com milho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, que delícia, né, Gigi? Ó, vou mostrar. Estrogonofe, arroz e tomatinho. Quer? Quer milho? Mamãe dá milho, ó. Gigi ama frango. Gente, o Rick tá estudando, a Gigi tá dormindo. São... São, acho que 5 horas. Não, vai dar 5 horas. Falta 10 pra 5. Eu vou ali com minha sogra, ela vai no terreno, porque meu sogro tá fazendo feno pros animais. E... Eu vou seguir ela, olha. Ela tá com a minha net. Tô vindo louvor da igreja. Ai, gente, como eu amo os hinos da igreja da época de moça. Me faz lembrar a época de moça. Pronto? Tá ansiosa pro bolo? Tá ansiosa? Eu tô. Aqui tem um pouco do arroz. Ele tem carne. Viu que tá comendo sopa de ervilha. E Gigi tá aqui, ó. Quer o bolo, Gigi? Tá ansiosa pro bolo? Menin, você quer o bolinho? Ou não? Você quer o bolo ou não? Quer? Aham, você quer o bolo? Aham. Aham? Peanuts? A Gigi quer amendoim. Gigi vai assim. Por que? A foto está mostrando a mãe como ela vai fazer. Então, ela vai assim. Nossa, que bolo bonito. Parece um Oreo. Um chocolate. Gente, é bolo de Oreo. Que lindo. Gigi, o bolo. Quer o bolo? É o bolo. O bolo tá pronto. Que delícia. O bolo tá pronto. Que lindo esse bolo, Giovanna! É bolo! Bolão! Eu acho que eu quero um bolo! Vamos, Rika, eu quero um bolo! Vamos, vamos, vamos! Gigi, wow Gigi, eu gostei desse bolo! Hummm! Desculpe, por favor? Hummm! Está muito bom! Hummm! É bom! Se você quer esse bolo para a Gigi, você tem um ice cream. É um ice cream. Então você vai para o bolo? Quando? É um ice cream. É um ice cream. É um ice cream. E acabamos... Eu acabei assistindo TV e ela dormiu. Estava bem tarde também. Agora eu vou finalizar o vídeo, tá bom? E aí eu começo outro. E aí vocês assistem nos próximos vídeos. Então espero que vocês tenham gostado. Olha que bolo lindo. É uma delícia! Gente, minha sogra, ela tem mão na cozinha. Uma mão de fada. Eu queria ter o talento que ela tem para fazer bolo, tudo. Ela não só faz sobremesa, mas comida normal, sabe? Queria ter esse talento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar com aquele joinha que eu sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkadinho na descrição do vídeo. Se você não se inscreve no canal, ativa o sininho. Calma aí. Para sempre receber as notificações. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e tchau!